Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura atemporal para o amor, para o signo de Virgem. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. Virgem e o amor. Experiência de vida que é a torre. A torre. A torre pode falar da ruptura, do rompimento, mas é uma coisa que se desconstrói, uma situação, um relacionamento, o que quer que seja, tá? É a desconstrução de algo para que vocês reconstruam. Não é para que vocês consertem, né? Não. É quando tudo desaba para vocês reconstruírem. Então pode estar falando de algo muito relevante, tá? Uma revelação, algo que vai te conduzir à mudança. Então a torre é necessária, porque ela vem para, como eu vou falar, desconstruir uma situação que não tinha base nenhuma. Não tinha mais por que ser. Sabe aquelas situações que vocês ficam empurrando com a barriga e chega uma hora que tem que acontecer? Que ela tem que ruir para vocês conseguirem seguir em frente? Para que vocês consigam mudar, tá? Essa é a torre. E a torre também pode falar de acontecimentos, assim, repentinos, tá? De coisas, assim, abruptas, que vêm, que vocês não estejam esperando. Virgem e o amor, os peixes, o poço, o chicote, os dados. A bússola, a bússola, o livro, a criança. A criança, o cão, os ratos e a estrela. Bom, a leitura geral, sempre tem que ficar falando, gente, é cansativo, mas, enfim, né? Cada um que encaixa na sua situação. E a lua aqui embaixo. Por quê? Não sei o que houve antes, o que rompeu, o que se desconstruiu, o que foi isso que desmoronou, enfim. Agora vocês estão no momento de reconstrução. Vem muito transição, tá? Que vocês estejam aí fazendo uma transição, mas para uma mudança muito grande. Porque aqui me mostra vocês seguindo um novo caminho, um novo norte. Eu não sei por que vocês falam muito sobre segurança financeira, para passar por uma situação difícil, tá? E que agora vocês vão para um novo lugar. Eu sei, às vezes, gente, vem gente no comentário e fala, ai, não tem nada a ver com amor isso. Então tá, ninguém tem amor próprio, ninguém tem amor à família, ninguém tem... Só o amor romântico, né? Gente, desculpa, mas é isso. A vida é amor em todos os sentidos. Mas aqui, tá? Essa mensagem aqui é específica para alguém que passou por algo, né? Tá passando por uma transição, passou por uma desconstrução, não sei o que houve antes. Mas agora tá seguindo um novo caminho, tá seguindo uma nova direção, tá se mudando, tá começando em outro lugar. Gente, eu não sei o que que é aqui, mas vocês estão começando, né? Um novo destino, pode-se dizer assim, né? Aqui tem muitas... Conhecer... Falando para vocês que vocês vão conhecer muitas pessoas, muitos lugares, assim... É que vocês vão conhecer coisas novas. Tem muita coisa a se conhecer, tá? Porque vocês estão recomeçando, tá? Então, aqui, vocês estão no momento de transição para uma mudança, para um novo lugar, para um novo caminho, que seja esse novo. Vocês passaram aqui e vêm, tá? De dificuldades, pode ser financeira, dificuldades, né? Em N setores da vida, mas aqui de se estabilizar. Vocês passaram por isso e agora vocês estão nesse novo, tá? Nesse novo lugar, nesse novo caminho, nessa nova jornada. Pode ser que vocês estejam caminhando para isso, mas aqui me fala de vocês recomeçando. Vocês reconstruindo a vida. Aqui vocês estão indo pouco a pouco, tá? Porque vocês vêm num desgaste muito grande. E agora vocês começam a não ter mais tanta pressa, né? Ah, não é seja de qualquer jeito, mas assim, seja no tempo certo, tá? Né? Vocês estão mais pacientes aqui para que as coisas ocorram de uma forma mais concretas. É bem isso. Virgem e o amor. Virgem e o amor. O signo de virgem. Dez de ouros e dez de copas. Eita, gente, se não tem família aqui, né? Tem tudo. E ó, e a imperatriz. O novo ciclo de vocês, tá vendo? O novo ciclo. Tudo aqui é família, tá? Dez de copas, dez de ouros. É a estrutura familiar. É a família. Nem que sua família seja você e seu cachorro. Gente, é uma família. E aqui fala de nutrição. De se cuidar. De se valorizar. De se nutrir. De vocês realmente agora começarem a ligar. Vamos falar assim. Para vocês, tá? De se cuidar. De zelar por si. Porque vocês estão numa nova fase. Num novo ciclo aqui. Eita, virgem. Virgem e o amor. Rei de espadas. Eita. Seis de paus. As de copas. As de paus. E começaram os ases, né? Porque vocês estão recomeçando, gente. Dois de ouros. Ó. Vocês estão muito mais... Porque o naipe espadas fala do mental. Então, fala de ser muito racional. Mas vocês estão muito mais... Como eu vou falar. Mais... Planejando mais as coisas. Sendo mais práticos. E prática que... Ah, vai me fazer bem? Vai. Então, eu fico. Não vai? Então, eu corto. Tá? Mas vocês estão sendo muito... É... Gente, a palavra tá vindo e foge. É... É... Como eu vou falar mais... Daqui a pouco eu acho a palavra. Bom, mas vocês estão recomeçando. Realmente, tá? Reconstruindo. Se reestruturando. Se reequilibrando aqui. Como eu já disse. Vou repetir. Não sei o que eu vi antes. Mas aqui, vejam. Vocês estão começando. Recomeçando, ó. Sete de paus. Aqui fala... Ó, tá vendo que ela tá em volta? Né? Ela tá dentro aqui desse círculo... De vidro. Pra essa bola de cristal, né? Que ela criou pra se defender. E aqui tá vendo que cada pau... Né? São sete de paus. Tem uma cor. São chakras. Aqui vocês... É... O sete de paus é defesa. Mas também é bloqueio. Então, aqui fala de vocês se protegerem. Né? Protegidos. Muito energeticamente. Tá? Porque vocês se desgastaram muito antes. E agora vocês estão tentando zelar, né? Pelo seu bem-estar. Pelo seu equilíbrio. No geral. Rainha de paus. Atitude. Coragem. Força de vontade. Liderando os próprios caminhos. A própria vida. Aqui. Sabe? Eu quero isso. Eu vou lá e vou e faço. Tá vendo? Ás de copas. Ás de paus. E ás de espadas. Só faltam ás de ouros. E aqui vocês estão recomeçando. Tá? Com tudo que é necessário. Buscando. Ser feliz. Começando. Novas oportunidades. Os caminhos se abrindo. Vocês se reestruturando. Vocês mais racionais. Vocês deixaram pra trás o que não tava mais dando certo. E agora vocês estão seguindo o novo caminho. O oito de copas fala de superação. Vocês estão superando o que não deu certo. E estão começando aqui o novo caminho. Estão recomeçando. Virgem. Cinco de espadas. Tem alguma coisa que ainda te estressa? Ou alguém que ainda queira te estressar aí, né? Seis de copas. Alguém que você já deixou. Uma situação que já deixou no passado. E sete de ouros. Agora tá na hora de você começar a plantar. Ter paciência, né? Ó. Pra plantar esse novo ciclo. A imperatriz. É uma nova fase. Tá? É um novo ciclo. Onde as coisas vão começar a ser muito férteis. Né? A dar muito certo. Só que assim. Procurem cuidar mais de si. Né? Zelar mais de... Por vocês. Pelo seu amor próprio. Virgem. A leitura é sobre o amor próprio. Vocês aqui superaram a situação. Foi muito difícil. Né? Estão tentando se estabilizar. Enfim. Até financeiramente aí. Mas porque vocês estão recomeçando. Estão se reconstruindo. Estão se reconstruindo. Se restabilizando. Se reestruturando. Olha quanto o AIS aqui na mesa. Estão começando tudo. Tá? Pede pra vocês muita racionalidade. Ser muito racional. Tá? Mas aqui vocês estão recomeçando. Muita coisa pra conhecer. Gente pra conhecer. Lugar pra conhecer. Que agora é tudo muito novo aqui. Na vida de vocês. A torre. É a sua reconstrução. É a sua mudança. É o passo seguinte. É esse novo ciclo. Virgem. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.